Música Tirando pinta, ninguém do Santos por aí, Chicão Esse é o problema do São Paulo, contra-ataque, Nilton Batata Encostando o Bezerra E o revesso lateral para a equipe do Santos Futebol Clube Toninho Vieira Nelson Nilton Batata Recebe a falta cometida pelo zagueiro central, Tecão Recomenda calmo o árbitro da partida Nilton Batata, que vocês viram participar desse lance Ficou três partidas consecutivas fora do time por causa de cartão amarelo Mas teve uma compensação, né? Fez os jogos pela seleção brasileira E aí E aí E aí